Olá, gente, sou Laura Escobar, da Estúdio Laura Escobar, escritora de contos infantis, histórias encantadas, entre outros. Hoje eu vou contar a historinha do Criassim e Minha, né? Que ele pega e vai para o, como fala, o Código Botânico e vai parar novamente no posto, né? E me encontra lá e a gente tem uma boa conversa. Vamos ver como vai ser essa conversa? Vamos lá. Vamos voltar lá no começo, vou ver ela, que é a capinha do livro, né? Aí o Criassim pega e fala assim, Gralha, olha Laura Escobar ali sentada. Aí a Gralha fala, vai lá conversar com ela, Criassim, a Gralha lá em cima. É ela mesma, nem acredita, é a escritora do nosso livro, fala o Criassim. Aí eu estou ali com o chapeuzinho, né? Ele pega e vai lá, chama a minha atenção ali no caitinho. Fala, Laura, Laura, sou eu, o Criassim, eu sempre vejo você cantando com esse chapeuzinho. Oi, eu estou aqui, ele fala. Aí eu pego e vejo ele ali, né? Eu lá em cima olhando, né? Vejo ele ali e falo, o Criassim, o que você está fazendo aqui novamente no posto de gasolina? Resolveu vir passear e me encontrou? Aí ele pega e fala assim, Você que escreve todas as nossas histórias e canta as músicas, vou contar para todo mundo. Encontrei a Laura Escobar, eles nem vão acreditar. Aí eu pego, né? Respondo assim para ele. Eles vão acreditar sim, irei postar em todas as redes sociais as nossas conversas, né? Laura Escobar, ele pega e fala. Eu fiquei famoso quando fui passear no shopping, ganho um monte de coisas. Imagine você, você deve ganhar milhões, ele fala para mim, né? Eu pego e falo assim para ele. Você é muito fofo, Criassim, por isso ficou famoso, né? O que você acha da gente conhecer um pouco de Curitiba? Vou te apresentar a alguns lugares. Chamou ele para passear, né? Ah, eu quero, eu quero, Laura Escobar, ele pega e fala. Aí eu pego e falo assim para ele. Estou aqui pensando como você vai adorar o nosso passeio. Ele pega e fala assim. Estou doidinho para ir passear, não vejo a hora. Ele pega e fala, né? Aí eu pego, né? Estou risada, né? E fala assim. Está todo feliz para ir passear, Criassim? Aí ele pega e fala assim. Eu estou muito, muito, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa. Laura Escobar, ele pega e fala para mim. Aí eu pego e falo assim. Pessoal, prepare-se. Eu e o Criassim vamos passear por Curitiba. Oba, oba, vamos, Laura. Ele pega e fala, né? O que você quer, Criassim? Eu pergunto para ele. O que ele está querendo? Eu quero que você vire um desenho, como eu. Você pode fazer tudo. Ele pega e fala, né? E depois você pode voltar a ser humana novamente. Aí eu pego e falo para ele. Legal, Criassim. Eu estou pensando, né? Mas aí eu pego e falo assim. É uma boa ideia, Criassim. Fazer um desenho de mim mesmo e depois voltaria a ser humana. Legal, Laura. E ele fala. Vamos passear no Botânico. Será uma grande mágica. Aí eu pego e falo assim. Criassim, o personagem do desenho será de chapeuzinho. Chapeuzinho, o chapeuzinho que eu estou usando, né? Vai ser uma grande mágica lá no Escobar, ele fala. Corre lá, conta para a gralha e que você vai comigo passear, né? Eu peço para ele avisar a gralha. Não quer falar, vou avisar a gralha. Ela nem vai acreditar. Ele fica todo felizinho. E nisso a gente vai começar a preparar o nosso passeio. Que vai ser a próxima etapa aqui da continuação da nossa historinha. É linda, linda, boca. E eu ali a gente combina no passeio, certo? Laura e Escobar. Estúdio Laura e Escobar.